Música Quem aí já se sentiu ou está se sentindo triste, pra baixo, sem vontade de nada, vendo a vida assim meio cinza, meio preto e branco? Quem sabe você está precisando de uma modulação hormonal. É sobre isso que nós vamos falar com o Dr. Tadeu Martins, aqui da Maisa Clínica. É bem assim que a gente se sente, não é, doutor? Vendo tudo em preto e branco? É, dependendo. Porque todos nós passamos por alterações hormonais, ao longo... A partir de que idade? Não, nós passamos por alterações a vida inteira. Tá, mas um desequilíbrio assim hormonal. Por exemplo, tem uma hora determinada que o hormônio aparece, alguns hormônios aparecem pelos 10, outros pelos 12, outros pelos 15, tem alguns que estão assim, um pouquinho mais baixos. Todos eles florescem dentro de cada sexo, mais um, menos outro, fazendo um equilíbrio, e quase todos eles decrescem a partir de uma determinada idade. que, eu diria, a partir dos 30 anos, nós todos começamos a ter redução de produção hormonal. Nós temos os famosos hormônios da testosterona e mistradiol, que são hormônios que temos sexos possuem, mas as mulheres têm mais estrógeno, o homem tem menos estrógeno, mais progesterona, as mulheres têm mais estrógeno, menos testosterona. O que não quer dizer que essa testosterona não faça falta para a mulher. Tem pequena quantidade, mas quando é muito pequena, por exemplo, nós temos redução do aproveitamento do exercício para os músculos, nós temos baixa libido. A libido depende... Afeta em todos os sentidos da vida da gente, não é? Exatamente. Quando acontece a menopausa, a menopausa cai o estrógeno, a progesterona, os estrógenos, que seria o estriol, o estradiol e a progesterona, trazendo uma repercussão imensa para todo o organismo, aumenta o ritmo do envelhecimento, parece depressão, ansiedade. São 40 sintomas da menopausa que podem estar presentes, calorões, insônia, até a desconfiança dos outros, a pessoa se torna desconfiada. Os homens com a perda da testosterona, a mesma coisa. Eu sempre brinco e digo que os homens ficam chatos, chatos e adoradores de sofá. É, são os famosos adoradores do sofá e da televisão. Por quê? Porque eu gosto de fazer uma brincadeira e dizer que cachorro castrado adora pelego. Porque ele deixou de gostar de cabela. Claro. E os homens também, com a testosterona muito baixa, ele não está. A mulher passa do lado e ele... Nada. Ele não sente a presença. Então, tudo isso acontece por quedas hormonais. Tem um hormônio particularmente interessante que é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é produzido pelo cérebro do feto na hora de nascer. Ele produz uma grande quantidade, ele fica meio entorpecido e ele não sente a passagem pelo canal vaginal. E, ao mesmo tempo, a ocitocina faz com que o canal vaginal se dilate para que seja mais fácil a passagem do feto. Sim. É um movimento de duas mãos. É um hormônio que, naquele momento, está servindo para duas coisas. Claro. E depois ele também pode... Tem pessoas que perdem a ocitocina, são pessoas, assim, um pouco sem graça, que não riem de quase nada, que não tem... Que não tem brilho no outro. Não, e que não tem aquele amor. É chamado hormônio do amor. Porque, quando se administra a ocitocina para uma pessoa, ela fica mais carinhosa, ela fica mais receptiva ao carinho. É ida e volta. Então, o sexo fica mais gostoso, mais prazeroso, de maior duração. É um hormônio que se aplica no jatinho do nariz. Sério? Exatamente, deixa as pessoas mais simpáticas. Mas o que vai ter gente precisando desse espreito, não é isso? A gente tem que estar espalhando. Exatamente. E cada hormônio desses, cada hormônio desses pode ser reposto. Claro. Bom, gente, esse assunto é um assunto apaixonante. A Mesoclinic, especialmente o doutor Tadeu, ele trabalha esse rejuvenescimento da gente em todos os sentidos, não é, doutor? E tanto com modulação hormonal, quanto procedimentos estéticos, que tudo isso eu acho que faz parte pra gente ficar com autoestima elevada. Eu considero, eu considero que tudo que reabilita rejuvenesce. Se eu tenho rugas, eu faço um peeling, e eu perco as rugas, eu rejuvenesço. Com certeza. Se eu tenho uma depressão produzida pelo déficit hormonal, e eu reponho esse hormônio... E essa pessoa deixa de ter a depressão, e ela rejuvenesce. Rejuvenesce a alma. É a alma. Se você quiser mais informações sobre modulação hormonal, e sobre todos esses processos de rejuvenescimento, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, o lugar é aqui, nessa cadeirinha na frente do doutor Tadeu Martins. Aqui na Mesoclínica, na América do Espúrcio, número 27. Aqui na Mesoclínica.